Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Agora que o corão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador. Com Vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do Vosso amor. Os vossos corações sonhem convosco, nos como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a Vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedemos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com Vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvindo as nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor. Que reina para sempre em Vossa glória, com Vosso e o Espírito de Amor. Ó Senhor, sede a minha proteção. Um abrigo bem seguro que me salva. Senhor, eu ponho em Vossa minha esperança Que eu não fique envergonhada eternamente. Porque se eu posso defender-me, libertai-me. Inclinai o Vosso ouvido para mim. Abre, saibos, ó Senhor, e socorrer-me. Sede uma rocha protetora para mim. Um abrigo bem seguro que me salve. Sede suas vozes, a minha rocha e fortaleza. Abre, saibos, ó Senhor, e socorrer-me. 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 ao clamor da minha prece. Se levade, fosse em contas nossas voltas. Que haverá de subsistir? Mas em Vós se encontra o perdão, eu vos temo e em Vós espero. No Senhor ponho a minha esperança Espero em sua palavra A minha alma espera no Senhor Mas que o vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mas que o vigia pela aurora Pois no Senhor se encontra toda graça E copiosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre ame Das profundezas Eu clamo a Vó, Senhor Não pequeis Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento Novos esponhais Ao deano Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor em vossas mãos eu entrego o meu Espírito salvai-nos Senhor quando velamos guardai-nos também quando dormimos nossa mente vigi com o Cristo nosso corpo repousa em sua paz deixai agora vosso servo ir em paz conforme prometestes ó Senhor pois meus olhos virão vossa salvação que preparastes ante a paz e das nações uma luz uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso povo glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém amém salvai-nos Senhor quando velamos guardai-nos 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 quando dormimos nossa mente vigi com o Cristo nosso corpo repousa em sua paz a paz oremos Senhor Jesus Cristo lance humilde de coração que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem iluminai os propósitos e trabalhos deste dia e concedei-nos um repouso tranquilo para amanhã vos servirmos com maior generosidade vós que viveis e reinais para sempre amém que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa amém Oh Mãe do Redentor do céu ao porta ao povo que caiu socorro exorta pois busca levantar-se virgem pura nascendo Criador a Criatura tem piedade de nós ouvir suave o anjo te saudando com seu ave amém 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 Amém.